E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou a Dani Mello, correspondente da Redflow. E hoje eu vou conversar com o pessoal da Tecporã. A Tecporã é uma banda que está aí desde 2012. Eles conquistaram o seu público. Nas ruas, é uma banda de rua. Então, era muito comum ver eles tocando por aí, na Paulista, no centro da cidade, nas estações de metrô. Hoje, com a pandemia, está difícil, né? Acho que a gente não consegue mais ver esse tipo de coisa acontecendo, mas isso vai mudar. A banda tem um álbum que foi lançado em janeiro de 2019, que é o Anamaguaçu. Tecporã significa o bom caminho, o belo caminho. E a gente vai bater esse papo hoje. Acho que vai ser bem legal. A gente vai conhecer a Kimba e a Bia Sabiá. O Pablo também vai dar as caras. Acredito que o Israel também. Espero que vocês gostem. E é isso. Gente, espero que vocês estejam bem. Vou apresentar vocês aqui para o pessoal da Head Flow. Aqui nós temos a Bia Sabiá. Dá um oizinho aí, Bia, para mostrar quem é. E a Kim da Cis. As duas fazem parte da banda Tecporã e hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui para conhecer um pouquinho sobre elas, sobre a história delas também, sobre o que eles estão planejando aí para trazer depois dessa quarentena, dessa pandemia que não acaba nunca. E é isso. Vamos bater um papo. Pelo que eu sei, né, Bia? Você está mais tempo na Tecporã do que ainda, certo? Certo. Estou há, acho que, cinco, quatro anos no grupo e você tem três. Isso. Três anos. Ah, recente. E o Pablo que formou a banda, certo? Sim. Pelo que eu sei, a gente já conversou, tem uma entrevista na Head Flow também já, no nosso histórico aí, que conta um pouquinho sobre vocês. Então, a banda tem essa pegada mais de mostrar a cultura brasileira em si, né? Tem a parte, vocês falam muito dos povos indígenas. E a grande impressão que eu tenho é que a maior inspiração de vocês é a natureza, né? São os nossos povos de raiz e a natureza em si. A gente faz parte da natureza, né? Mas quando eu falo isso, é sobre o que a gente tem hoje que o Salles está destruindo. Então, acho que vocês têm essa grande força aí com a mãe natureza. Mesmo assim, é o que eu sinto até com o disco que vocês lançaram, que é o primeiro álbum de vocês, né? Que é o Anamaguaçu, certo? Foi em 2019. Você pode contar um pouquinho sobre esse álbum, Lia? Claro. Anamaguaçu a gente lançou em janeiro de 2019. Ele foi um disco que foi, né? Que a gente conseguiu realizar ele por conta de um financiamento coletivo que a gente fez em 2018. E ele é um disco que eu acho que conta muito a história do Tecoporã, porque não simplesmente ele... a formação na época era eu, a Kim do Israel, o Pablo e o Caio, né? E tinham convidados participações especiais como percussionistas, teve o Lumineiro, a K.E., a K.K. Mas ele conta muito a história do Tecoporã, porque ele tem as músicas novas dessa formação que era da época, mas também tem músicas lá do início do Tecoporã, quando o Tecoporã ainda era um trio instrumental, né? Tem a Velha Nova, o Sambislavo, o Peste da Dança, que foram as primeiras músicas. Então, de alguma maneira, ele conecta todos esses momentos do Tecoporã, né? Por isso que a gente também chamou ele, intitulou de Anamaguaçu. Anamaguaçu, em Tupi, antigo, significa família grande. Então, a gente quis contar essa história do Tecoporã, que teve vários integrantes durante seus anos de existência, mas ao mesmo tempo tem a identidade do Tecoporã atual, do que é essa nova Tecoporã, do que é a Tecoporã, do que a gente queria falar naquele momento e etc. Então, acho que Anamaguaçu é bem isso. Família grande, ele abrange todo mundo que participou, é um barco gigante, existia Casa Barco na época. Então, acho que vai por esse lado, por esse caminho. Muito bom. E aí, vocês duas, pelo que eu sei também, vocês estão envolvidas no meio da arte, fora da música, mas também com peças de teatro e tudo mais. Você também, né, Kinda? Sim, eu tô com a família de orquestra. Certo? É, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre esse lado de vocês. Você pode começar aqui, Bia, por favor. Eu faço teatro, eu sou formada em teatro, né? Faço teatro, sei lá. Eu acho que antes da música eu fazia teatro, vamos dizer assim. E eu faço, já fiz algumas, já realizei algumas peças. Mas o que você quer saber especificamente, Dani, sobre isso? Tem um clipe da Bia, novinha, cantando. Essa parte a gente pode deixar pra lá, não é mesmo? Não, acho que a música você faz desde sempre disso. Não, música a gente, né? Desde que eu me entendi por gente, eu acho que eu gosto de música. Mas, a parte do teatro... Não, fala, Dani, eu não sei o que falar sobre isso. Pode perguntar. É porque, assim, é uma forma que eu acho que eu tenho de ver as coisas, tá? Por exemplo, lembrando aquilo que a gente conversou lá atrás, né? Você tem um histórico também com o rap, certo? Ah, tá. Ah, isso e tudo mais. Contar o caminhar, né? Acho que acaba influenciando um pouco. Eu vou até contar um pouquinho aqui, usando o exemplo, por exemplo... Nossa, por exemplo, o exemplo do Mostaxes, né? Porque eles têm uma coisa muito cênica, assim, né? Quando eles estão no palco, tem uma coisa que é muito como artista mesmo, por inteiro, que eu acho que você também tem essa característica, assim, né? A Quinta também, a própria Quinta tem essa coisa de... Parece que se transforma, né? Quando vocês estão na frente das telas e tudo mais. Quando a gente ouve, só é lógico, vocês têm... A música é muito bonita e tudo mais, mas vendo vocês, a gente vê que é um artista completo. Certo? Isso eu acho que eu acredito que vem por conta da influência também dessa parte. Eu acho que a parte do teatro é muito importante, né? Que eu acho que acaba desenvolvendo isso muito, assim. É como se você conseguisse ir além da própria Bia, né? Se transformar em algo mais, assim. Ah, com certeza. Não, agora eu entendi. Sim, eu conversei com o Rap quando eu tinha 12 anos, que foi uma escola fundamental à minha vida, porque eu sei que fui uma menina de escola particular, que viveu em apartamento, em cidade grande. E o Rap, ele foi um divisor de águas pra mim, porque eu ia pra... Pra periferia, pra fazer show, porque eu ia pra grupos de improviso de Rap. Então, aquilo me mostrou um... Um lado verdadeiro, talvez. Um lado mais próximo do que era São Paulo e do que era o Brasil. Então, ali foi o início. Naquele momento, depois, eu entrei no teatro, que também abre a sua mente de uma maneira, né? Porque o seu corpo tem que estar disposto totalmente pra qualquer personagem. Então, eu acho que isso influencia muito no palco, na hora de você... Pelo menos eu, como vocalista, como cantora, na hora de interpretar as canções, né? O que você tá dizendo ali, o que o teu corpo vai mostrar que você tá dizendo. Então, o teatro foi muito importante. Eu acho que, no exemplo que você fala dos mustaches, né? Eu acho que também tem uma coisa dos artistas de rua, em geral. Os artistas de rua, ele tem uma pegada sicense, né? Você tem que vestir a máscara do palhaço. Então, você acaba criando um personagem no palco, né? Isso é incrível. Na rua, você ganha mó experiência. Tipo, eu sempre toquei em orquestra. Quando eu toquei na rua, tipo, comecei a ver outras coisas em mim que não tinha antes, sabe? O medo de tocar pras pessoas. De falar. De falar também. Exato. Que é muito importante. Isso que a Bia tem de fazer de teatro, né? Ajuda muito na performance também. De se comunicar com o público, de olhar. Essa troca de olhar com o público é muito importante. E eu acho que também de estar aberto a qualquer coisa que possa acontecer na hora, sabe? Você tá na rua, você tá exposto a qualquer coisa. A uma coisa super legal e uma coisa também que pode ser super bizarra, sabe? E você tem que saber lidar com aquilo. É um jogo de cintura muito forte. Ela vem pegar o seu dinheiro, assim, da caixinha aberta, assim, a pessoa vai lá, hum, hum, pega uma nota e sai fora. Gente, isso acontece? Acontece? Ah, amiga, mas aí a gente corre atrás. Não, é muito louco isso. E a gente tem que lidar disso de uma maneira teatral, talvez. Porque a gente tá ali no palco ao mesmo tempo, né? Tem outras pessoas que a gente tá seguindo. Hoje fica nervoso mesmo. Ou fica nervoso, é. Nossa, eu vi essa cena... O povo mesmo vai lá correr atrás da pessoa que fez isso. Eu vi um filme, você falou isso, me lembrou a cena de um filme que eu vi. O cara é artista de rua, músico de rua. E ele toca sozinho com o violãozinho dele. E a pessoa simplesmente vai lá e cata o dinheiro dele e sai correndo. Ele sai correndo. Eu ria, porque eu falei, gente, isso não acontece. Acontece? Já aconteceu várias vezes comigo. O cinema é a vida melhorada, né? Aqui em São Paulo, meu amor, é babado, viu? Que loucura. Ok, ainda. E eu queria que você contasse um pouco também, porque eu acho que é muito legal essa sua vivência com a música clássica, né? Com orquestra e tudo mais. Essa sua experiência. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse seu lado. E se você pudesse também falar um pouco sobre as suas referências. Se você tinha alguém que você se espelhava. Principalmente se tinha alguma mulher nesse mundo, sabe? Que você olhava e falava, poxa, eu quero ser assim um dia. Eu digo isso porque eu lembro muito da época da escola que eu sempre gostei muito de escrever. E aí toda vez que a gente tinha alguma aula parecida com isso, que traziam algumas referências históricas pra gente. Obrigada, Brisa. Acontece. Aqui acontece. A minha tá dormindo. A minha tá dormindo, mas ela gosta de aparecer. Às vezes ela senta aqui na minha frente. Gatos, amo. E aí o que eu sentia? Eram sempre homens. Aí eu ficava pensando, gente, mas mulher não escreve? Então é muito louco. Aí você fica se sentindo muito solitária. Você fica com o sonho meio paradinho. Se nunca fizeram, será que eu vou conseguir? Porque a impressão é essa. Aí eu queria saber de você, da sua experiência com a música clássica. E quem que você tinha como inspiração? Ó, vou começar. Eu acho que desde, sei lá, seis anos, sete anos, eu tive vontade de cantar, por exemplo. Eu na escola, tipo, quando eu entrei na terceira série, eu cantava Titanic pra turma toda. Então eu vi, assim, tipo... E eu cantava mesmo, igual a Serena e John, né? Que era criança. Adorava, querida. Dava close na sala de aula. Aí passou-se um tempo, assim, e aí eu ia pro... Fazer rolê com a minha mãe, né? E, tipo, a gente entrou numa loja. Ponto Frio. O que que tem a Ponto Frio? Nada a ver com nada. Mas tinha um negócio pendurado, assim. Era um violino. Então, falei, nossa, eu tenho vontade de tocar isso um dia. E eu não ficava assistindo TV, tipo, vendo gente tocando. Tanto que isso foi em Jacareí, né? Eu nasci em Jacareí, no interior de São Paulo. Aí, eu sempre tive vontade de fazer música. Meu irmão começou a estudar violão e eu não tive aula, mas eu aprendi a tocar violão vendo ele tocar. Sozinha. Isso eu tinha uns, sei lá, uns oito, nove anos. Já tocava até brasileirinha, querida. Nossa, de ouvido. Olha, eu não sabia dessa história, tá? Tô ouvindo. Aí, nisso, quando a gente foi embora de São Paulo e foi mudar pra campus dos Oita Casas, foi aonde eu, na quinta série, eu conheci uma menina que fazia aula numa escola de música e eu ia com ela pra ver ela estudando, assim, tipo... E aí, antes de entrar, pra começar a estudar, eu já conseguia, já segurar o arco, eu já conseguia pegar o instrumento, porque eu ficava vendo ela, eu sempre peguei as coisas muito, tipo, olhando, tipo, olhando e ouvindo. Eu sempre fui muito boa nessa parte. Assim, eu acho ainda, né? E aí, nessa, eu comecei a estudar, falei pros meus pais, ó, quero começar a fazer, e era pago, né? O violino ou a viola? Vou chegar nessa parte. Aí, eu queria tocar violino. Queria tocar violino. Aí, eu cheguei lá e eles falaram, eles... Como toda marketing, eles fizeram a minha cabeça e falaram assim, toca esse instrumento aqui, que é igual o violino, que se você não gostar, aí você troca. Ah, eu falo assim, beleza, vou fazer a viola. Tipo, bicha... Vimos pais da quinta. Não, quem fez foi o maestro que eu tava fazendo a inscrição. Entendi. Ele tava jogando pra cima de mim. Não, toca esse instrumento aqui. Aí, eu nunca peguei no violino. Tipo, eu comecei a estudar viola e falei, não quero sair mais disso, não. Então... E aí, eu sempre toquei viola, tipo, a vida toda. Aí, dentro, tipo... Aí, eu passei nas orquestras, dentro desse projeto também, da Escola de Música. Por essa orquestra também, eu viajei fora do país. Fui pra Bolívia, fui pra Portugal, fui pra Nova York, toquei no Carnegie Hall. Toquei em vários lugares bem bacanas que eu tenho no meu currículo, assim. Aí, chegou uma hora que não tava dando pra mim continuar nesse lugar, porque eu precisava expandir, né, meu conhecimento. Aí, foi nessa que eu voltei pra São Paulo, pra capital. E aí, eu passei numa orquestra aqui e comecei, continuei estudando música. Aí, nesse percurso, aí que eu comecei, tipo, a tocar na rua, por causa de uns amigos meus. Aí, foi mó legal. Aí, eu tava tocando no metrô. Aí, foi quando o Pablo me viu. O Pablo me viu tocando no metrô, falou comigo. Acho que eu demorei um ano pra se desenvolver essa conversa, assim. Porque ele tava me chamando pra fazer vídeo. Falei, ai, quem é esse cara? O Pablo tem um lado chato, né? Quem é esse cara me mandando mensagem? Ai, eu demorei, deixa eu demorei mesmo pra mandar mensagem. Mas, aí, foi nessa. Continua. Aí, foi nessa, fui lá fazer o som com eles, mas, tipo, acabou que foi, nem sabia se tinha entrado ou não, foi acontecendo, assim. Foi acontecendo. Aí, eu já tava na banda, aí, meu namorado entrou também. Já foi o combo, né? Já tá todo mundo na família mesmo. Dizem que a gente é o ABBA brasileiro, já. Aí, agora, eu tô tocando em duas orquestras. Eu toco uma daqui do Teatro Municipal e uma lá em Guarulhos. É, outra coisa que a Dani te perguntou, que eu vou te lembrar, se você tinha alguma referência, assim, por exemplo, de violista feminina ou de alguma pessoa que te inspirava e tal, ou de outra atista. Eu ouvia, tipo... Ou a maioria era masculina mesmo? Não, não tinha essa brisa, sabe? Eu gostava de estudar música. Eu não tinha, tipo, uma pessoa como referência. Minha, nossa, eu quero ser igual essa mulher. Tipo, mas eu gostava de ouvir alguns... Tem a Sara Chani, que é uma super violinista. Tem o Isaac Pelman, que são as influências que a gente tem na música mesmo, pra atingir uma meta. E aí, mas assim, eu curti uma pessoa mesmo, assim, caraca... Acho que eu não sei se eu tenho. Aqui ainda, Dani... Porque pra mim todo mundo é bom, sabe? Não quero ganhar preferência, aí eu gosto desse. Eu não me limito a isso. Entendi. E você não sentiu falta disso na sua vida? Não te fez falta, foda-se. Não. É. É, eu acho... Aqui ainda, ela é aquariana, né? Eu acho que isso tem muito a ver com isso também. Mas aqui ainda, a gente recebe muita mensagem no Instagram de pessoas agradecendo aqui ainda por ela ser uma referência pra essas pessoas, sabe? De uma mulher, de uma mulher negra, jovem, que toca viola, que tá na orquestra, que tá na frente de uma banda de artistas de rua, que já fez vários shows importantes, entendeu? Então, acredito que aqui ainda é uma referência bem importante pra essas pessoas. Eu acho demais, gente. Eu sou fã, tá? Eu acho incrível as duas, assim. Eu acho demais. Desde o dia que eu vi. Obrigada. Quando você viu a gente a primeira vez, Dani? Eu não sei. Menina, quem falou de vocês foi o Chico Rigo, da Picante. Ah! Ontem eu estava na casa dele e ouviu o disco que vai lançar agora, né? Água, terra, fogo e ar. Em primeira mão. Em primeira mão. O negócio tá fino, tá? Eles são maravilhosos. Gostam demais. E o Chico é uma pessoa incrível. Foi ele que me apresentou a vocês. E aí eu vivo no Auditório Ibirapuera, que é um lugar maravilhoso, né? Sim, sim. E aí, gente, eu queria falar com vocês também sobre o último clipe que vocês lançaram agora, que foi durante a quarentena, né? Que é de Passagarda. Tô falando certo? Passagada. Isso! Sempre troco. Será que foi? Passagarda. Passagarda. Passagada. Eu sou doido. E eu tava lendo aqui e falei, gente, eu sempre falo errado. Deixa eu ler. Não adianta. O poema do Manuel Bandeira, né? É isso? E aí, se contassem um pouquinho como que foi gravar esse clipe, que ficou super bonito também. Passagarda é uma das músicas que ela conecta a Tecoporã atual à Tecoporã antiga, né? Porque a composição é pelo Pablo. Marília. Marília Calderon e Heron Coelho, né? Que era um produtor no início, assim, do Tecoporã. Uma pessoa que sempre foi muito importante pro Tecoporã. Então, essa música, quando a gente... A diretora, uma diretora estreante, né? Ela estreou com os clipes da Tecoporã, que a gente vai lançar ainda mais dois. E Passagada, ela chegou pra gente querendo fazer Passagada a princípio, que era uma música que ela tinha gostado muito. E foi muito especial, né? Ela veio com toda a ideia e tinha tudo a ver com a gente. A Bruna, se chama Bruna Massarelli. Tinha tudo a ver com a gente, né? Que era uma coisa da mãe sacra, uma coisa de um lugar utópico. A Passagada, né? Eu vou pra Passagada e lá eu sou amigo do rei. É um lugar que não existe, mas ele existe dentro de nós, entendeu? É um lugar extremamente brasileiro e extremamente... Ah, é um Brasil que a gente já viveu, né, Dani? Eu acho. E que deixou saudade, sabe? A gente quer esse Brasil de volta e é essa Passagada, sabe? Que é um lugar que não existe desigualdade social, é um lugar que as pessoas podem ser felizes fazendo o que elas amam. Eu acho que é isso. E eu acho que é isso que a gente quis trazer no clipe. Uma leveza, uma coisa que... Descontraída, né? Alegre, exatamente. Vocês acreditam que o Brasil ainda vai ser esse lugar? Ah, eu espero, Dani. Eu espero. Acho que a esperança é a última que morre, né? Principalmente nós brasileiros, né? A gente tem esperança. A gente tem que confiar na... Nós somos a nova geração, Dani. Há muitas cabeças pensantes por aí, né? Exato. Então, tipo, vai ser pela gente, mano. A gente não correr atrás, porque os velhos estão cagando pra nós. Exato. Pela arte, né? Principalmente. Estão cagando. Nossa, tu só consegue trabalhar uma coisa boa. Vamos votar direitinho, tá? Só consegue trabalhar. Mostra aí, Bia. Eu vou te dar um zoom. Vamos votar direitinho. Ele é bolo, tá, gente? Só foi uma dica. Vamos deixar aqui. Vamos usar desigualdade. Vamos dar condensivo em tudo. Porque eu acho que é isso. Espero que sim, né, Dani? A gente tá rindo, mas é muito triste o que a gente tá vivendo. A gente não precisava estar passando por tudo isso. Não mesmo. A gente tava num caminhar, sabe? E, nossa, é muito triste. A gente... Eu fico extremamente triste mesmo. Porra, o cara, tipo... O presidente só fala merda. Só fala merda mesmo, né? Tipo, ele xinga e, tipo, tá tudo bem, mano. A galera, tipo... Acha bonito o cara xingar em rede nacional. Fala assim, gente... E os debates foram cancelados. É muita coisa, assim, que... Tipo, parece que a galera não tem noção, velho. Que tem alguma coisa errada, gente. Só ver, mano. Parece que botou um negócio aqui e não quer mais olhar pra lugar nenhum. E, no final, o plano deles tá dando certo, né? Esse que é o ponto. É, já tem a nota de 200. Nossa, gente, lamentável. A gente tá passando por um processo terrível mesmo. E tem uma coisa que eu acho que talvez vocês possam até falar melhor do que eu. Mas eu acho que, no Brasil, principalmente... Eu vi que isso é uma tendência mundial. Mas, falando no Brasil, a questão de ser artista, né? A profissão de artista tá muito difícil. Muita gente tá desistindo. Muita gente tá querendo te apagar porque é frustrante. Não é valorizado e tudo mais. E aí, pra você ter sucesso, você precisa fazer mais do mesmo, né? Precisa ser totalmente comercial. Você entrar nessa onda, não criticando, mas... O que tá pegando hoje é o sertanejo, né? O sertanejo universitário, que eles chamam. Então, é tudo muito igual. É a mesma fórmula. Aí, eu queria saber de vocês, assim... Como vocês fazem pra sobreviver nesse meio, sabe? Em algum momento, vocês duvidam disso? Tem vontade de largar? Ou quais são as suas metas pra continuar com esse sonho? É uma profissão, né, gente? É uma profissão. E é um caminho muito bonito, né? Lembrando que o nome tá curando. Eu acho que o artista, ele tem um papel muito importante na mudança e na evolução da sociedade. Assim, eu queria saber de vocês um pouquinho, qual que é a visão que vocês têm? Quer começar? Quer continuar? Eu, por exemplo... Eu mesmo, tá na Planeta da Cuporã, eu tenho as minhas coisas pessoais. Eu toco em orquestra. Então, tipo, é uma coisa pessoal. Tipo, eu quero passar numa orquestra profissional. Se possível, um dia. Tipo, ganhar uns 10 pau, né? Que é o mínimo, né? E aí, tipo, essa é a minha base, tipo, pra ter alguma coisa. Não tô, tipo, depositando a minha fé toda no Teco Porã, porque não dá, né? Tipo, pra viver só... Eu vivo só de música, né? Tipo, é uma área... Todos nós, os quatro aqui da banda, a gente vive só de música. Mas é bem específico o Teco Porã. Mas, ao mesmo tempo, engraçado... Eu tava falando ontem isso com o Chico, que quando a gente vai pra rua tocar, a minha sensação é de que eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Eu precisava fazer aquilo. E eu estou, de alguma maneira, exercendo, da melhor forma possível, até um dever social, sabe? De... Porra, quantas pessoas a gente já não tocou na CPTM e... Tá. Quantas pessoas a gente não tocou na CPTM e chegaram agradecendo, falando que nunca tinham visto um violino, uma viola, um cello. E a pessoa viu ali na frente dela, tocando de uma maneira maravilhosa, bem rock'n'roll e, ao mesmo tempo, clássica, sabe? Ou viu esses instrumentos de uma maneira... De uma maneira popular, né? Não com uma coisa classuda, que é só na orquestra, que é só dentro do teatro, que é um instrumento caro. Não, é uma coisa que você pode fazer, se você quiser. As músicas, o que elas fazem, assim... O que elas têm de sentido, né? Do que elas falam e como elas vão ser faladas. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que é muito difícil, é extremamente gratificante. Então, assim, eu não faria outra coisa. Não tem como eu fazer outra coisa. Mesmo que, poxa, você só vai ganhar dinheiro se cantar punk ou sertanejo. Ah, gente, desculpa, não vai dar. Então, eu prefiro ficar assim. Tô vivendo bem, tô conseguindo seguir minha vida, sabe? Porque é muito bom. Mas eu tenho vontade de cantar punk. Ah, não! É, não desqualificando, gente. A gente dança, não tem problema. A gente adora, né? Mas não é uma coisa que eu gostaria de fazer, entendeu? Eu acho punk legal. Mas é, tem um lado. Uma coisa descontraída. Aqueles punk pesadão que falam umas putuarias. Algumas são legais, né? E outras não, né? Tem umas coisas que são bem machistas também. Assim como no rap tem. Assim como no sertanejo, que é um... Sim, porque é meio, né? Mas o sertanejo é um movimento machista. Porque faz parte da indústria musical. Aí a gente já tá falando da indústria musical, né? Não é nem o sertanejo. É o que está por trás do sertanejo. O que aquelas pessoas que estão comandando os cantores do sertanejo querem que eles façam, sabe? A gente não tá falando de Sai Guarabira, de Tião e Padinho, entendeu? Que é o sertanejo Xangai. A gente tá falando de pessoa que ganha milhões, entendeu? É aquela frase famosa. Cartola morreu pobre, entendeu? Enquanto tem artista voando de jatinho. É isso. A indústria musical é extremamente capitalista. Exatamente isso. É totalmente capitalista. É lamentável, né? Porque a gente tem... Tratando do Brasil é uma riqueza, assim, incrível. A gente tem muita coisa de qualidade, assim, moscas de qualidade. Uma história linda aí pra valorizar. E é muito triste. Quanto tempo demora pra valorizar um artista, né? Aí se o artista foi pra Europa, que foi o caso da Cell, né? A Cell, acho que foi meio nessa história. Ela foi pra Europa lá, gravou as coisas do Bob Marley, começou a bombar na Europa aqui. Todo mundo se apaixonou por ela, mas foi depois de muito trabalho dela ter que ir pra lá. A gente, a pessoa não visa o artista brasileiro. ir pra fora, mas isso também acontece dentro da música clássica. Tipo, se você... Sim, imagino. Você vai prestar a prova pra os extras, no teatro municipal, eles vão olhar seu currículo, vai ver onde você estudou, por onde você passou. Então, eles vão olhar tudo isso. E se você não estudou fora ou fez alguma coisa pra ficar com alguém fora lá, eles não passam na Anistia, não passam. Viu? É classista, de alguma maneira, né? Quem é que tem dinheiro no Brasil pra ir estudar lá fora? Exato. É um artista brasileiro, tipo, por exemplo, meu professor, ele não foi pra fora. Ele fez tudo aqui. Ele é chefe de naipe do teatro municipal. Mas é uma raridade, tipo, ele foi um dos poucos que conseguiu, sabe? Meu amigo toca super bem, fez a prova da USEST e não passou porque... E ele já tocou em vários lugares, mas não passou porque ele não quisera passar. Isso é triste, né? A gente percebe o quanto é excludente, assim, né? Se... Nossa, isso é terrível, gente. E aí eu fico pensando, tem aquela coisa também, né? Tipo, uma coisa meio Luciano Ruto. E aí essa pessoa que não teve essa oportunidade, ela precisa dar sorte de ser humilhada por um rico pra ver se um dia ela consegue uma oportunidade, assim. Eu não vou no Rodrigo Faro. Como assim? De fazer um programa de caloros, né? De ter que se humilhar por, às vezes, dois mil reais, sabe? Pra ganhar... Você pega um cara super talentoso. Não, não. Do Caldeira do Sul. Mas tocaram no Rock in Rio, né? Foi uma migalha boa. Foi ótima. Gente, é muito difícil, nossa. Mas, assim, eu acho que é uma realidade muito parecida com muitos brasileiros, assim, né? A gente... É uma luta, né? O brasileiro é um povo muito sofredor mesmo, assim. Eu acho que realmente é porque não desiste. Por isso que continua. E apesar de tudo, parece que o tempo todo a gente recebe essa negação. É classista, como você falou, Bia. Realmente é difícil. Eu tinha conversado com o próprio Ratão da Picanha de Chernobyl e a gente estava falando sobre os artistas de rua, sobre os moscos de rua, o quanto é democrático mesmo. E é exatamente o que você falou. Quando que alguém, assim, que está passando na rua, assim... Você não sabe a realidade das pessoas. A pessoa nunca pudesse ter a oportunidade de ver, realmente, músicos desse jeito. Pudesse ter acesso a esse tipo de música. Então, assim, faz muita falta, né? Eu espero que quando... Dani, só pra você ter uma noção, eu acho que fazem mais ou menos dois, um ano atrás, né? Eu não sei se você lembra que começaram a colocar música nos metrôs de São Paulo. Dória inventou esse negócio aí. Parou. E aí, os artistas de rua não estavam conseguindo mais tocar, né? Não tinha como tocar dentro do vagão. Tocar no metrô é ilegal em São Paulo ainda. E eles recebiam, eles pagavam, acho que não me lembro quanto, mas era tipo milhões de reais de direitos autorais. Era 40 mil por mês. 40 mil por mês, não sei quantos milhões por ano. Só pra fazer uma playlist. Isso. E enquanto eles podiam pagar esses artistas, sabe? Ter uma diretoria, um agendamento de artistas, o horário que os artistas vão trabalhar, esse dinheiro podia ser voltado pra isso. Mas por que eles não querem? Porque o artista é uma coisa que não se controla. A gente pode falar o que quiser, a hora que quiser. A música, você aperta o play e pronto. Então, é muito triste isso, assim. Verdade. Vai cercando a pessoa, tirando todas as oportunidades, né? Exato. Consiga ter alguma coisa. Isso é muito triste. E é engraçado, né? E aí, quando estoura no YouTube, por exemplo, que a gente teve YouTube fazendo isso no metrô. Disfarçado. É lindo. Disfarçado. Aí, depois, termina de tocar a amostra, que são eles. O Rosier também fez a mesma coisa, tocando no metrô. É muito louco, né? E aí, consegue não sei quantos milhões de visualizações no YouTube. É muito legal. Mas aqui, quando a gente faz, é um problema. E aí, como a Kilda falou, é visto como criminoso. Por quê? E aí, você diz... Mas nem que a mamãe fosse do público. Tipo, às vezes... Não, público não. É as câmeras mesmo. Exato. Já ouve já o sinalzinho do... Linha amarela, esquece. Não tem como tocar. Linha amarela, que é privada, não tem como. Ninguém toca na linha amarela, entendeu? Eu já toquei uma vez. Mas é difícil, vai. Mas faz muitos anos. É. Hoje, ninguém toca. Você não vê a gente tocando na linha amarela, porque não tem como. Só quando eles fazem... Eles têm alguns programas, né? Pra pagamento de imposto. E às vezes, de vez em quando, tem uns shows nas linhas, né? Que loucura, gente. É muito João Dória, isso. A gente teve um... A gente fez um documentário. Eu nem era da banda, mas eu gravei o documentário na época. A Marília ainda era vocalista. A Juan e Maria Fernanda. E a gente fez um documentário que chamava Estação Tecoporã. Tá no YouTube, pra quem quiser assistir. E ele, na época, eu lembro que o Juan, que era o bandolinista da banda, ele foi atrás, né? Da diretoria das estações. E ele falou que aquele documentário poderia ser uma forma de modificar essa constituição do metrô, né? Porque tem muita gente dançando, tem muita gente feliz, agradecendo, depoimentos. E só que aí mudou a diretoria e a gente não conseguiu mais fazer as reuniões. Infelizmente. Triste. Falando sobre artistas de letrô. Certo. E aí, gente, vamos pro próximo tópico. Agora, quais são os planos de vocês pra depois passar tudo isso? O que vocês pretendem fazer? O que vocês estão pensando no Tecoporã? Bom, a gente quer gravar um disco novo, né? Com músicas inéditas. Acho que todas as faixas vão ser inéditas, provavelmente. Gloradeira. Totalmente diferente. Vai ser bem diferente, pelo que a gente, né? Agora, os meninos, o Pablo e o Israel, estão ensaiando uma música nova. Aqui no quarto do lado. A gente vai gravar na próxima semana. Então, a gente já tá preparando esse novo bebê aí que tá chegando, né? Estamos gestando ele. Então, esse novo disco vai sair no que vem, com certeza. E a gente tem plano de fazer, mas cara, tomara que, voltando a vida ao normal, né? Fazer muito show, circular com esse disco. Esperando os editais. Esperando os editais saírem, que a gente se inscreveu. E eu acho que é mais isso. Eu acho que a gente, agora, nesse momento, estamos focados no disco. E no financiamento coletivo, né? Que a gente quer fazer a prensagem do nosso disco lá em Portugal. Que tá rolando, o crowdfunding, no PPL. Certo. A gente vai dividir, então, esse link do financiamento coletivo. Se eu for atrapalhar de novo. É, a gente tá afim de ir pra lá também, fazer uns shows lá, conhecer lá. Acho que tá na hora, né? No meio do ano. Por favor. Sim. Levar a tua poria pra Portugal. Junto com os picanhos. Todo mundo junto no mesmo avião. Os Mustachis, se quiser ir embora. Eu só vou, hein? Eu quero ver. Se puder levar também. Eu vou junto. Dani, bora, por favor. Sempre precisa de alguém passando chapéu, Dani. É, você. A chapéu é uma arte maravilhosa. Muito bom. E eu acho que é isso, gente. Vocês querem comentar alguma coisa? Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar? Algum recado que vocês dariam? Se vocês... Ah, sim. Uma última coisa. O que vocês estão escutando, vai? Assim, Bia. Começa a você. O que você tem escutado bastante ultimamente? Eu tenho escutado muito álbum... Um álbum antigo chamado Transa, do Caetano Veloso. Eu tenho escutado muito trabalho novo do Pedro Pastorlis. O Ping Pong com o Abismo. E eu tenho escutado... Eu tenho escutado muita coisa antiga, engraçado. Muito blues antigão. É pra James. Alguma coisa de Gal Costa. Que eu acho que tem a ver mais com essa nova personalidade que a gente quer dar pro próximo disco. Então, tô nessa energia. E você? E você, Kina? Eu tô ouvindo bastante... Como é que é? A Assunção. Eu esqueci o nome dela. A Neliz. Não. Não. É a que lançou agora. A Ascensão. O disco... A Ascensão. O disco A Ascensão da... Da menina lá. A Neliz e a Assunção, né? A Neliz e a Assunção, né? A Neliz e a Ascensão, não é? É. Não. Aí eu ouço a Chey na França também. Que eu gosto muito do álbum dela toda. Aí eu ouço os funk também, que eu ouço também. Marca pra nós se ver. Pode botar... A Neliz e a Assunção, não é você. Do teu jeito. Aí eu gosto de ouvir essa música também. Aí eu ouço umas músicas clássicas, né? Tô ouvindo bastante peças pra piano também, que eu gosto. Beto. Pra gente bem eclético. É, eu sou muito eclética. Eu ouço do funk, da eletrônica. Ah, dub também. Adoro ouvir dub. Só pra falar... Eu acho muito legal você falar do funk, tá, Kinda? Se eu falar que é o tipo de música que eu escuto, é mentira. Mas eu gosto. E eu acho importante. Eu acho que existe uma crítica muito forte em cima do funk. Justamente do problema classista que a gente tem aqui. Sim, total. É a música que vai pro periferia. É o que mexe com o como. Então, assim, tem... E aí depois que fica cult... E empodera a periferia, né? Empodera a periferia. Isso, periferia. Exatamente. Aí existe toda essa crítica em cima. Mas é importante, é bom. É música, sim. E, cara, um dia, talvez, as pessoas comecem a valorizar mais. Principalmente em... Mas o funk você tá amenorando também. Tipo, a galera tá... Uma galera que não sabe cantar mesmo. Que tá cantando funk, faz umas melodias. Composições, é. É, umas composições legais. Estão investindo. É bom. É bom. Eu tava vendo um documentário que tem na Netflix falando do Axé. Então, tinha uma vida muito grande em cima do Axé. A mesma coisa. Era ridicularizado. E aí, o que aconteceu? Então, assim, demora. É um processo muito grande. Por isso que é bom não desistir das coisas, sabe? Fazer o que acredita de verdade. Eu acho que ir com verdade mesmo que faz, né? É muito importante. Uma coisa que eu fico puta é que essa galera, tipo, tá, tipo, muito famosa e não, tipo, não investem em artistas independentes. Eu fico muito puta com isso. Eu fico muito... Até mesmo pessoas próximas a gente que eu olho, tipo, Cheyne, a França, essas coisas. Porra, ela tá mais famosa agora, sabe? E ela tem uma galera que ela conhece que ela poderia estar divulgando. Eu nunca vi essas pessoas postando um story dela. Fortalecendo os amigos, sabe? Parece que ela só quer aquilo pra ela, sabe? Ela tá vivendo o momento dela agora e não compartilha com os outros amigos. Igual a gente faz entre as bandas, sabe? A gente compartilha o negócio de picanha. Os mostachios. Os mostachios de todo mundo. Esse verso, tipo... Pra ir movimentando. Eu não vejo essas pessoas que estão, tipo, a Bia Ferreira. Conheci a Bia Ferreira. Nunca vi ela falando, tipo... Tocou com ela, né? Toquei com ela. Tipo, nunca vi. Ela fala desse movimento todo, mas eu nunca vi essas pessoas que já estão lá em cima fortalecer os outros artistas que ainda estão em fase de crescimento, sabe? Tem que ser uma troca. A gente tem que ser uma troca. É, eu acho que a música, ela ainda é extremamente separada. Tanto que a gente ainda não tem um edital de música em São Paulo. A gente tem edital pra dança, a gente tem edital pra teatro. O PROAC agora, todas as categorias foram prorrogadas por causa de uma pressão, né? De cada setor. O edital de teatro foi prorrogado, o edital de dança foi prorrogado, mas o de música não foi prorrogado, porque não teve pressão popular, sabe? A gente ainda não, essa troca, essa junção de entender que a música precisa ser um lugar onde as pessoas, principalmente os artistas independentes, se abracem, né? Eu acho que ainda falta um pouco nesse sentido, sabe? Eu sinto que a gente, os artistas de rua, eles têm uma comunidade, né? Nós, o Picanha, os Mustaches, até o Jairo, que é o vocalista do Alafe, o Samuca, do Samuca e a Selva, são pessoas que estão ali junto, mas ainda é pouco, não é o suficiente, sabe? Como os grupos de teatro que eu vejo, todos os representantes de grupos de teatro estão num grupo e eles vão conversando juntos pra um bem maior, né? Não, pra música ainda tá muito separado, tipo, a galera parece que um tá querendo não devorar o outro, em vez de, pô, se unir, cara, o Pedro precisa se unir, tipo, cada um ajuda o outro, mano, se o outro tá lá, melhor, por que esses artistas não começam a procurar pra ajudar os outros artistas, divulgar os outros artistas? Sabe que o Brasil tá acontecendo essa coisa? E não faz nada pra mudar esse tipo de situação. Eles sabem muito bem que São Paulo tem um nicho de artistas enormes, sabe? Até conhecem algumas pessoas, sabe? Mas você não vê a movimentação, tipo, não vê, tipo, ajudando essa galera, tipo, pô, vou ajudar a pagar o disco, vou, sei lá, fazer um planeçamento pra essa pessoa, sei lá, alguma coisa assim, não tem, sabe? A pessoa conseguiu o dela e ela só vai ajudar quem tá no nicho dela ali. É isso que acontece. Isso que eu gosto muito do Caetano também. O Caetano, acho que ele investe bastante. O Caetano e o Milton também, o Milton também tem um trabalho, né? O Caetano, pô, ele que trouxe a Virginia Rodrigues de volta pro rolê musical. A Elza Soares, a própria Elza Soares, né? A Elza Soares tava lá depressiva em casa. Ele falou, não, Elza, bora, você é maravilhosa e agora tá aí a mulher do fim do mundo, né? Gente, você falou da Elza, eu lembrei de uma história que eu vi no WME. A Paula Lima contou e eu não sabia que a Elza começou, né? A carreira dela tava indo muito bem, conseguiu destaque, aí caiu, ficou esquecida. E teve que trabalhar como empregada doméstica durante um mil e aí eu fiquei pensando, gente, é inacreditável, sabe? E depois volta, assim. É inacreditável, assim. Eu acho até triste, assim, se for, sabe? Uma mulher que o Louis Armstrong se apaixonou pela voz, sabe? Teve que dar seus pulos, como o Cartola, como o Pixinguinha, como o Ismael Silva, entre outros, sabe? É difícil. É uma luta, né? É, mas deixa aí uma coisa pra gente que é pra sempre, né? Que é a música deles, a gente escuta. E vai escutar pra sempre. Pixinguinha não vai morrer, Ismael Silva não vai morrer, Elza não vai morrer. Essas pessoas vão deixar um coisa pra gente. Exato. Eu acho, né? Pra mim, tipo, as músicas dela... Ah, eu ouço mais uma música bem brava, tipo, que vai ficar... Ah, tem uma música temporal. As músicas são atemporais. Eu acho que as músicas que a gente faz pra ter corporança e pisar mesmo, elas vão ser uma música atemporal. Porque é uma música boa e que, tipo, vai funcionar pra qualquer época. É, época. É, época. Porque tudo que acontece, tipo, eles fizeram essa música há muitos anos, gente. Tamboros de Gaia, você olhar o mundo como é que tá hoje. E foi muito tempo. As queimadas, as queimadas, tipo, tudo que tá acontecendo, tipo, a mãe terra, a mãe natureza tá sofrendo, né? Samba do Descobrimento foi uma música que o Paulo fez quando tinha 20 anos de idade e tá com 35 agora. Então, são músicas que falam sobre o que nós somos, né? Na verdade. Eu acho que é isso. As pessoas, elas vêm quando é genuinamente verdadeiro, quando não é plástico, né? Quando não é plástico, as pessoas, eu acho que elas, de alguma maneira, aquilo fica, de alguma maneira. Eu acho. Agora eu fiz uma composição. Tipo, eu criei umas duas músicas que a gente tá querendo gravar também. Que é uma... Que ainda não decidi. A galera já chama de preta, mas eu ainda não sei a... Por enquanto o título é preta. E aí, tipo, eu fiz essa música brisando, sei lá, tava aqui em casa. E aí começou a rolar essas coisas, né? Quer dizer, não rolar não, né? Já rolava, né? O racismo já acontece, né? Há muitos anos, né? E aí começou a ganhar força, né? O Black's Life, né? Né? Tipo, aí situação que aconteceu nos Estados Unidos, do George Floyd, que era babado. E eu tinha feito essa música antes, por questão de... A música é assim, ó. Não me chame... Eu tenho muito essa coisa de não me chame de morena. Pô, você tá olhando pra mim? Por que você tá me chamando de morena, cara? Olha pra mim. Não tem morena aqui. Aí, tipo, eu falei, não me chame de morena. Olhe bem pra minha pele, a minha cor é preta. Para de me embranquecer, porque a pessoa não consegue. Tipo, eu já discuti, que já me fez mal. Falando com pessoas de comentário no Instagram. Tipo, pô, mano, eu tô falando pra você que, tipo, é preta, mas eu gosto de chamar de morena. E daí? Eu acho que um apelido carinhoso. Eu falei assim, miga, não é? É um termo racista, morena. É um termo racista pra embranquecer uma pessoa. Morena é cor de cabelo, né? É, não é? Acho que é mais isso, é. E aí, mano, nossa, quando alguém me chama de morena, eu tenho vontade de morrer. Aí, tipo, olhe bem pra minha pele, a minha cor é preta. Para de me embranquecer, me dê valor. A minha cor é preta. Aí, tipo, aí outra essa frase é, morena, mula, mulata. Mulata, mulata, da cor do pecado. Mas que pecado, se eu nem pequei? A minha cor diz meu caráter, mas quem te disse e o porquê? Deixa eu me libertar, tu não está com nada. O tom da minha pele não lhe diz respeito a nada. E aí, tipo, é isso que a música fica. E eu, tipo, tirando a música, falei assim, caraca, ficou bom, né? É, é linda. A gente está ensaiando ela e está ficando bem bonito. Aí eu fiquei mal feliz. Gosto muito. Fiquei mal feliz. E aí, há uma outra que eu fiz bem descontraída. O que fazer, o que vai ser, o que será. Se nessa vida eu não quero trabalhar. E eu acho que é isso, né? É genuinamente verdadeiro, Dani. Eu te falei, é um depoimento verdadeiro que era a Quinda, né? É um desabafo dela. Só que é um desabafo de várias mulheres pretas. Entendeu? Da maioria, no caso, eu acho. Do outro, do trabalhar. Qual que é essa sociedade que a gente tem que trabalhar numa coisa que a gente não quer e por quê, entendeu? Se não faço nada, não sou ninguém. Se faço, criticam também. Eu lavo, cozinho e passo, mas nas horas vagas eu canto também. Eu lavo, cozinho e passo, mas bem lá no fundo eu me sinto ninguém. Aí eu falo, o que fazer, o que vai ser, o que será. Meter o louco, pegar minha mala e viajar. Aí, tipo... Ah, uma hora tem que ter, né? É o nascimento da Fênix. O final da música é, se eu fico triste, está tudo bem. Mas se eu estou feliz, tem porém. Direita ou esquerda, pra mim, nem vem. Só sei que eu não tenho nenhum vintento. Tipo, foda-se direita ou esquerda. Eu só quero ter dinheiro. Eu amei. Continuo e compondo aqui ainda. Eu amei. Amei. Maravilhoso. Eu acho que vai ser muito bom, muito importante. E se não me engano, eu tinha visto um pedacinho. Você não tinha postado alguma coisa sobre a música preta no Instagram? Para o YouTube também. Muito bom. Muito bom. Mas é uma versão inicial, né? É uma versão experimental. É, isso. Mas eu achei legal, porque eu tive feedback de mulheres pretas. Eu falei assim, nossa... Foi. Você falou uma coisa que, tipo, estava aqui. Eu nunca soube expressar. Me lembrei disso, verdade. Lembrei de uma menina que mandou mensagem no Instagram. Ela falou assim, é, mano. Tipo, é isso. Se a minha música chegou e deu para a pessoa entender, se ela está passando uma coisa para entender, eu falei assim, é isso que eu tenho que fazer, né? Passar é isso. E, Dani, o seu trabalho também, a melhor entrevista que a gente deu na história do Tecoporã foi a sua matéria para o Redflow. Que foi muito legal a maneira que você escreveu, a maneira que as pessoas perguntam e tal. Eu sou sua fã mesmo, tá? E quero agradecer, eu quero agradecer o Redflow, a todos esses, esses, essa... Vou falar pessoas, né? Esses grupos que ajudam muito nós, artistas independentes, a divulgar o nosso trabalho de uma forma digna. Vocês da Redflow, o pessoal do Sala de Estar, do Catarse Sessions, entre outros que a gente gosta muito e que nos ajudam de alguma maneira. Então, muito obrigada, tá? Ah, que isso, gente. Eu que agradeço vocês, que vocês são sempre tão maravilhosas, assim, super atenciosas, super solícias. Eu adoro o trabalho de vocês, continuem fazendo. Eu acho lindas as duas, maravilhosas. Mandem um beijo para o Israel e para o Pablo. E vamos a Tecoporã, e eu vou dividir aqui o link para o pessoal do Catarse. Catarse, né, que vocês colocaram? Ah, não, é no PPL. É, é no PPL. Eu vou... Peraí, o Pablo, acho que ele queria falar uma coisa antes de finalizar. É, então, o seguinte, é uma longa, longa história, cheia de meandros. Mas, resumidamente, a gente tinha recebido um convite para tocar em Portugal no começo do ano. A gente estava tratando super todas as coisas. Aí veio o Covid e atrapalhou os planos da humanidade, inclusive os nossos. Beleza. E agora a gente está retomando essa ideia com o crowdfunding por uma plataforma portuguesa chamada PPL, para fazer o lançamento da Nama Guaçu lá com o show e prensar mil cópias do disco. Por que mil cópias? Porque já que a gente vai se deslocar até lá, não é mesmo? É natural que a gente dê uma olhada para o lado e vê o que é para fazer, né? E para uma banda com esse histórico de tocar na rua, naturalmente que isso inclui tocar onde for possível, quando for possível e com CDzinhos para estar vendendo e sustentando essa viagem ou o prolongamento dessa viagem. Então, a ideia é basicamente essa. Nível cultural é um lançamento de disco com a prensagem de discos do outro lado do Atlântico, que era a ideia original. A gente está forçando a barra para ver se ela rola mesmo. E aí muitos dirão assim, porra, mas não está uma época um pouco meio não adequada para a Covid? Sim, sim, lógico, não estamos no melhor dos quadros, mas enfim, a gente segue pulsando, a vida segue caminhando. E nós também, que se for, enfim, para passar um momento difícil da humanidade e dos governos e das economias, tanto aqui quanto lá é a total incerteza. A certeza simplesmente que só o agora existe, então o trabalho no agora com as coisas que você quer fazer é isso que a gente está fazendo. é isso. E está lá até dia 20 de novembro, a gente está com quase 30% da meta lá, está bacana. E é isso. Está tendo muito apoio da cena independente de Portugal, assim. A gente conheceu nesse processo várias bandas, artistas e não só portugueses, como brasileiros que estão lá em Portugal. artistas africanos também, lusófonos de Moçambique, de Angola. Enfim, eu tenho um pouco de contato com a cena de lá, que é muito, muito rica também, muito miscigenada, porque às vezes a gente pode pensar, ah, Portugal, portugueses cantando fado, o salto do ronado vira, salto do ronado vem. Só que, cara, Portugal é muito mais que isso. E essa relação com as colônias, ex-colônias, né, cara, o Brasil, Moçambique, as coisas da África. Então, isso hoje permeia Portugal também e é um país que está culturalmente muito próximo e muito distante de nós, né? E, ao mesmo tempo, muito integrado, essa coisa Portugal, Brasil, África, né? É um fluxo ali de influências. Então, estar em contato com essa galera de lá também é bem interessante para descobrir um outro mundo mesmo, certo? Tem vários mundos possíveis e é isso. Então, a gente está nesse contato, nessa intenção, nessa ideia, nessa missão até final de novembro. Tá certo então, Pablo. A gente vai compartilhar aqui, falei com as meninas. E muito obrigada pelo recado. Obrigada, Bia. Obrigada, Akin, ainda estiver por aí me ouvindo. Alô, na louça. Eu lavo o cozinho e passo. É, gente, eu passo. E é isso. Bom, muito obrigada, Dani. Um beijo. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri